Olá, tudo bem? Eu sou André Figueiredo e hoje eu estou aqui no central de apartamento decorado da Plaengi e trouxe uma novidade para você. Você sabia que nos próximos dias, em meados agora de novembro, a Plaengi está para lançar um apartamento de 179 meia-diária privativa e 312 meia-diária total com opção de duplex, bem ao lado do Parque do Engá, uma localização fantástica. E o melhor, com toda a facilidade, aquela compra programada com a qualidade e a segurança da consultora Plaengi. Você viu que vista? Estou aqui bem em frente ao terreno, Neu Alves Martins, a poucos metros do Parque do Engá. Se você gostou, cadastre agora que nós vamos passar mais informações e empreendimentos. . . . .